oi amiguinhos voltamos para concluir o vídeo e cadê a Mirella tô procurando a Mirella onde que a Mirella está em nossa tô vendo que que ela tá fazendo embaixo da mesa você tá se escondendo de quem que tá se escondendo de vocês por quê ah então o pessoal quer acompanhar você termina no vídeo vamos lá gente olha voltamos né então galera ó o nome do meu canal vai ser é princesa não é o nome do meu canal vai ser princesa e aí gente eu resolvi ela vai tomar um água de uma uma água de coco água de abacaxi com coco olha eu vou por pelo menos galera eu vou por tipo assim olha e eu colo colar depois eu falo que ele fala peraí então galera antes de eu terminar o vídeo então a meta de ou a meta é o like de hoje vai ser galera 5 likes ela vai ficar feliz hein você entra lá no canal e dá like dá gostei 5 likes é aperta o botãozinho do like né Mirella você vai ficar feliz como eu já eu já assisti o vídeo eu adoro assistir vídeo você quer fazer vídeo né então tá bom vamos voltar lá que mais que você vai colocar agora lá para concluir o vídeo para concluir é eu vou terminar pondo uma flor né um vaso de flor você não vai escolher um sapatinho ela tá descalça gente ela tá descalça deixa eu colocar aqui cada um sapatinho ó gente um chinelo gente como que vocês acham bonito esses é né esses esse esse esses ou esses ou esses qual vocês escolhem eu acho gente pra mim se vocês gostarem desse que eu tirar do adesivo eu acho que ele vai ficar bem bonito tá gente olha de novo lá vamos ver lá vamos coloca lá para a gente ver ó então gente o pé dela tá assim o que vai combinar com o pé dela vamos lá vamos ver volta então posso te ajudar a escolher ó gente eu acho que esse daqui vai combinar vai ficar legal eu também achei que vai ficar muito legal gente então tira aí então se vocês gostarem desse sapato dá um like ó esse é o melhor sapato só que eu vou tirar com cuidado ai ó ó gente eu acabei de fazer uma besteirinha aqui tentando tirar então tem que tomar cuidado para tirar para não rasgar gente é mesmo quer que eu te ajudo ou não precisa não precisa gente por acaso vocês já comeram só para ver se vocês já comeram se não deixa eu te ajudar fiz uma pequena besteirinha de nada tá gente pessoal tem que tomar cuidado na hora de tirar porque se não estraga se não estraga ó eu tirei aqui ó cuidado meu pé cuidadoso peraí peraí calma 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 tirou olha que bom né gente vamos lá galera volta lá filha ó tirei tirou né ele tirou tirou eu vou colar o adesivo na gente como vocês pensaram você pode ajudar pode deixa eu colar sozinha vai deixa coloca bem certinho no pedaço Olha, ó Eu pensei de uma pequena P... 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 Uau Olha, gente Olha como ela ficou bonita Olha como ela ficou linda Olha, galera Sumiu o pé dela, tá vendo? Então, se vocês gostaram Dá muito... Se vocês gostaram, dá muito like Porque eu achei que isso ficou muito bonito, hein, gente Olha, olha Olha Parece que é assim Eu, praticamente Eu vou colocar mais um docinho na mesa Pra ela se servir bem, né? Não, vamos fazer outra pintura Depois a gente fala sobre isso Pode ser? Dá tchau pro pessoal, então Tchau, pessoal Olha aqui na câmera É, tchau, pessoal Beijos Beijos